E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um game pra gente aí, que é o Left 4 Dead, galera. Um jogo muito bacana. Então vamos lá, galera. Primeiramente, larga aquele joinha no vídeo aí, beleza? E vamos lá pro game. Vamos lá, vamos aqui escolher o modo de armazenamento, carregar o perfil do jogador. Vamos que vamos. Temos aqui, modo campanha, modo versus, jogada com efeito. Deixa eu abaixar um pouco aqui a música, o brilho eu vou botar um pouquinho mais alto. A cor televisor, o que é isso? Monitor de computador, televisor. Vou botar... Vou deixar como computador. Não, vou deixar a televisor mesmo. Grão da imagem, direção, volume do jogo, um pouquinho mais baixo. Não dá música então, galera. É um negócio que atrapalha pra caramba. Vamos lá. Lendo de andagem, sem efeito, só diálogos. Diálogos e sons. Sons e efeitos. Vamos lá, vamos lá. Campanha. Iniciar rápido, campanha impressionando. Não. Jogar comigo. Vou jogar modo offline mesmo. Iniciar o jogo. Jogo. Dificuldade normal. Galera, vou pedir, deixa o joinha aí. Não esquece. Tem gente que tá esquecendo da joinha e tem gente que não tá comentando, galera. Vocês estão inscritos no canal pra não participar. Eu quero ver a galera minimada aí e participar do canal, beleza? Vamos lá, quem vai jogar vai ser o Bill, Francis, Luiz e eu, Mac, né? Vamos lá. Vou jogar como Zoe. Tá de Zoe, né? Tá de Zoe isso aí, né? Vamos lá. Som de efeito helicóptero. A gente que pode ouvir isso. Proceda ao Mercy Hospital para evacuação. Rebate. Proceda ao Mercy Hospital para evacuação. Começamos aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Eu tô sentindo que ainda tá um pouco alto. O efeito do jogo, mano. O volume do jogo. Vamos baixar um pouquinho aqui. Vou pegar a munição, mano. Oh! Ah, esse brinquedo é meu. Munição. Deixa eu pegar essa use aqui. O cara pegou... Eu ia pegar a 12, mano. Não sei se eu pego a 12. Pô, a 12 é a use. A 12 tem quantas balas? 15. O de use mesmo. Esse cara tá parado aqui. Abaixa. Dá a minha volta. Nossa! Ah, pare com isso. Maneiro, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Partiu. Liguei, apagar a lanterna. Vamos usar o paramédico, mano. Nossa, mano. Que monstro, tá mesmo? Toma. Toma. Caraca, a cozinha tá cheia. Oh, oh, oh. Apaga aí, mano. Quem tá aqui? Não, o Kurok tá aqui. Carregar. Vambora. A jogabilidade é muito rápida. Olha, mano. Você é louco. São muito rápidos eles, mano. O que é que você usa? O que é que você usa? Deixa eu vir, brother. Ué, tá preocupado? Que merda. Caracoli. Nossa, mano. Caraca, meu irmão. O cara me reviveu, mano. A televisão caiu. Nossa, escureceu. Acho que eu apaguei as luzes sem querer, mano. Sério, louco, mano. Reloader. Vamos lá. Cadê a mulher que tá falando isso aí? Ih, eu que sou mulher. Tá desagradando. Tava uma escolhadinha na casa aqui de leve. Ver que eu acho alguma coisa. O que? Abrir o que? Opa. Tem alguma coisa ali dentro. O que é isso? Uma bomba. Ah, tá. Vamos lá. Granada. Granada. É bem tenho, mano. Cara, o jogo ficou escurão, mano. Que bosta é essa, mano? Fazendo barulho. Caraca, que jogo que é meio assustador, mano. Tem merda nenhuma aqui. Eu tô com medo à toa. Tem uma janela que dá lá embaixo, mano. Meio louco isso aqui, mano. Cadê? Nossa, ficou muito escuro aqui dentro, mano. Descer a escada agora, né? Vamos lá. Tá de frente, mano. Tô me atrapalhando. Descer a escada agora. Tô vendo os sonhos, ó. Quem tá deitado ali? Jogo de terror assim. Eu gosto de meter a cara não, galera. Sei lá, né? Ah, tá lá vendo TV, ó. Francis. Porra, que merda, mané. Ah, não morri, não. Cara, não entendi nada. Caracoliz. Mano. Mano. Desgraçado. Morram. Reloadando. Reloadando. Você é louco, velho. Caraca, bicho. Toma, miserável. Reloadando. Vamos lá. Eu pensei que tinha morrido naquela hora, mané. Nossa, os caras abriram um buraco na parede, mané. Tá na cara não. Me tá na cara, olhando esse de ladinho, ó. E oi? Take this. Take this. Pô, mano. Caraca, mané. Caraca, mané. A fumaça, a fumaça das armas. A fumaça das armas. Maneiro, mané. Carregado aqui. Caraca, mané. O chão tá quebrado. Dá pra passar pro outro lado? Bill. Passei. Passei. Não tem que passar pro outro lado de onde. Não tem que descer. Cara, isso é doido, mané. Isso é doido. Mano, olha o tanto de cadáver que tem aqui. Pô, vocês me assustaram, mané. Vamos continuar procurando aqui. Pô, fica um grunhido, mané. Caramba, o que aconteceu? Caraca, mané. Você é louco, velho. Cara, o carro arrebentou a parede, ó. A bala tá comendo lá, mané. Ai! Me ajuda! Valeu, valeu. Nossa, mané. Vamos embora. Um saltador. O saltador mata o saltador. Ferrou. Merda, eu tô sem muni... Já tô ficando sem arma já, mané. Já tô ficando sem arma. Pô, mano. Preciso de arma, mano. Bora. Opa. Pistola. Segunda pistola. Ah, mais uma pistola. Aí sim. Quem tá atirando aí? Que graça de carne, mané. Ó o bicho lá, ó. Ó o bicho lá, ó. Ó o bicho lá, ó. Tá pegando um pouco de munição ali, mané. Olha. Posso pegar, mas não, mané. Caraca. Desgraçado. Batei. Toma, lixo. Mano, 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 me ajuda. Não, não. Não, não. Merda. Que merda, mané. Que merda, mané. Bora, bora, bora. Vamos passar. Não, não. Merda. Porra, o cara... O cara me chamou na língua, mané. Entendi nada. Ajuda. Ajuda. Pô, a gente tomou devagar pra caramba, meu irmão. Pô, se liga aí, você, mané. Reloadando. Pô, consegui munição já, mané. Bora. A gente tomou muito devagar, mané. A casa segura mais à frente, aonde? Aqui, aqui embaixo, mané. Nossa, o cenário é grande pra caraca, hein, mano. Ah, a casa segura. Bora, entra aí. Fechar a porta. Pronto. Nossa, meu irmão. Sufoco, hein. Eu sofri menos danos, olha lá. Entre eles, olha lá. Caraca, meu irmão. Esse jogo é meio, meio assustador, meu irmão. Vocês que correm contra zumbi. Porra. E eles vêm imbando, mané. Sinistro, maluco. Olha lá. Faixa dos Bomber. Empurros. Começou de novo. Vamos lá. Já tem umas armas pra escolher, ó. Pegar um sanguinho aqui. Vou até... Se eu me der uma recuperada. Aí, munição. Só que eu vou de use, filho. Leva mal, não. O que você quer dizer? Pronto? Bora, vambora Já liberei o caminho já, vambora Cala, cala Tem aqui embaixo, ih, tão subindo, filha da mãe Desce esse lixo Os babaca vão ficar na minha frente mesmo, sério Sério Ai, palha assim Caraca, mano Olha Ai Sobe não, viado Caraca, eles pegaram um do nosso Bill, cuidado Galera, eu vou ajudar, mas eu não vou embaixo Ai Pô, fui pego, fui pego, mano Pego não, tô vivo ainda Quem tá cuspindo essa merda em mim? Merda, mano Que bosta Carrega logo, merda Porra Caraca, tia monstro pra caramba aqui, mano A visão tá horrível, muito escuro o jogo Isso aqui é um ex-policial, ó Caraca, meu irmão O que vamos Seguir esse corredor aqui Dentro do duto Os caras baixados lá em cima Vambora Parece ser um shopping, sei lá Tá no mesmo lugar Agora sim Pegar o meu fuzil logo Vambora Caraca, M16 Bota pra cantar, mano Vem Vem Vem, seus lixos Vem Vem Reloada Vem Vem, seus merda Pode vir, pode vir Pode vir Nossa, enchi meu amigo de bala Toma Pode vir a manada toda, mano Toma Toma Lando do olho Pensa que é malandro, né, maluco Pensa que é malandro, né Desce daí Desce daí Não vai subir, não Não vai subir ninguém Vou fazer igual o capitão Não vai subir ninguém Vai ficar todo mundo aí Pegue a bomba no tubo Cadê? Opa Beleza Bora Continuar 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 avançando O truque é esse Continuar avançando Sem medo Sem medo Opa Munição Que eu achei Que isso, ninguém Um caderno Um livro, sei lá Bora galera Vambora Opa, tem mais arma aqui Tem arma aqui Tem arma aqui Nossa, tem um monte Lá embaixo Mano, vou subir Pra cá também Pegou nosso amigo Pegou nosso amigo Mano Mano Imagina só No lugar escuro Deixei de Muitos desses monstros Isso Isso é rápido Mano Toma Esse otário Toma Porrada Toma O babacão Toma Reloadando Toma 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 nossa tem alguma coisa fazendo vamos sair daqui tem algum gás venenoso aqui porra que gordinho desgraçado mano bota seus viados bota a cara vamos vamos avançando vamos avançando o merda me acertar o agora não tô vendo merda nenhuma verde me ajuda caraca mete bala aí mané mete bala aí mané a ferro com a boa munição tem pistola agora vambora vambora você é louco é continua aqui no caraca mano não pode fazer barulho tá vendo essa bruxa chorando aí o cara viu a gente bora menina reanima aí palhaço essa bruxa se fizer barulho ela fica chorando se fizer barulho ela vem ela arranca muito sangue ela me matou mano se curando brigado obrigado o absurdo de munição manhã de vida onde é que me confuso o merda é pra cá mano pra cá mesmo pra cá mesmo mano porra os caras cataram tudo mano os caras limparam tinha alguma coisa aqui os personagens também limpo também o que mano voltar pra cá qual é a mana e e e e e e e e e dança gatinho dança e e e e e e e aí e aí merda me ajuda aí merda porra eu não tô vendo o cara me atiram machucando eu machucando eu não os bosta o cara o cara pegou o papo tem mais um tem mais um cara também curando não tá vendo caramba cadê o amigo puxou amigo cadê você curava me embora agora tem mais um aqui ó deixa de comigo cadê 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 ele tava aqui escondido cadê ele ele tava aqui escondido corre lixão ae 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 Pô, preciso de arma, mano. Tá uma merda. Arma, munição. Boa. Preciso de arma, preciso de arma. Munição. Mais, mais munição. Aí, boa. Olha lá, existe. Saída, saída aqui. Cara, dá pra trocar a arma aí? Que arma aqui? Nossa, tem arma. É, sim. Legal. Vai cagar no mato, mané. Porra. Bicha, essa bicha explodiu em mim, mané. Ah, lixo. Toma seus lixos. Deixa entrar, não. Deixa entrar, não. Caraca. Estou reloadando. Estou reloadando. Merda, mano. Amo aqui. Carrega, recarrega. Recarrega pra gente seguir. Tá geral de fuzil agora. Tô blindão agora. Blindão. Que merda, mano. Tem mais nada aqui. Toma. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Tá escuro. Que isso. O cara pula na tua frente pra te assustar, mané. Vai cagar no mato, mané. Pra onde tem que ir, mané. Tem que aparcar. Toma, seu otário. Caraca. Cheio de gente morta aqui, mané. Que bosta é aquela ali, mané. Mano, que merda é aquela ali. Caralho, me ajuda aqui, seus viados. Que bosta é aquela ali, mané. Valeu, galera. Mataram ele. Maluco, que merda é essa, mané. Ah, você é louco, meu irmão. Vambora. Vou sair daqui, mané. Olha aqui. Mano, muito escuro, mano. Aqui, a saída é aqui, ó. Existe. Vambora. Mas é sair daqui, mané. E aí? Deixa eu te curar. Opa. Opa. Obrigado. Muito obrigado. Zoe! Opa. 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 Toma seu atalho Toma sua atalha Toma sua atalha Filha da mãe Casa segura, casa segura Entra Piado Ah mano, qual é? Reload Vem, 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 entra, entra galera Tá todo mundo dentro já Casa segura Ai meu Deus do céu Defesa geral Matou mais infectados Foi eu Galera, vou parar o vídeo por aqui Ficou um vídeo até grande Esse aí foi o Left 4 Dead Galera, deixa um joinha no vídeo aí Tamo junto e misturado até o próximo vídeo Falou Cara, eu tô até transpirando mano O jogo aqui é muito tenso mano Valeu galera Fui!